E aí pessoal, o Timeline Tricolor desta sexta-feira com muitas informações. Tem jogador fora do time que o torcedor vai gostar, tem dúvida. Na defesa, Tricolor para o Grenal tem o número de ingressos vendidos. Será que lota como lotou contra o Estudiantes? Vamos falar também de uma ótima notícia que vem da Arena do Grêmio, você vai curtir. E claro, vamos falar de Felipe Coutinho, vamos falar de Douglas Costa e muito mais. Essa timeline está imperdível. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, estou mostrando para vocês aqui o último lançamento, o último tênis do Viva Mais Vida, o parceiro aqui do canal do CCD. Você tem na descrição do vídeo a oportunidade de comprar este tênis e outros tantos para passear, para sair de noite, para competir. Tem de tudo no Viva Mais Vida e com desconto por ser aqui do canal do CCD. Então, entre na descrição do vídeo, tenha desconto e compre. Esse aqui é o que eu vou no Grenal, o último que eu recebi. Está muito bonito esse aqui do Viva Mais Vida. Conheça, você vai curtir. Gente, timeline tricolor desta sexta-feira, que a gente começa com uma informação do Matheus Romanzini, que colocou no Twitter, ele normalmente tem acertado essas informações do ambiente do Grêmio. JP Galvão está fora do Grenal, será banco de reservas. Não irá para o jogo, desde o início, obviamente, o JP Galvão, o Renato, vai mexer no ataque. E essa é uma informação muito interessante da gente começar a nossa timeline. Porque a gente sabe das dúvidas do Grêmio, eu tinha separado aqui algumas dúvidas. Nós temos, por exemplo, a relação do Kahneman, que não está a 100%, mas, em princípio, vai para o jogo. E o Grêmio teria, com Walter Kahneman, uma defesa experiente, já que Jeromel vai para o jogo e Reinaldo vai para o jogo. Marquezinho, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. Dodi, Carbajo ou Edenilson, Cristaldo, Pavon, Gustavo Nunes e Galdino. Seria esse o ataque do Grêmio. A informação que nós temos não é tanto em cima do substituto, e sim em cima da ausência do JP Galvão, ele ficando no banco de reservas. Informação que eu acho muito interessante. Uma outra informação que surgiu também, e é bom da gente falar relacionada ainda ao Grêmio, 20, agora pouco, eu estou gravando esse vídeo perto das 7 horas da noite, pouquinho antes das 7, veio a informação da Arena, da Arena não, do Grêmio, que 27 mil ingressos foram vendidos, de um total de 35.900. Ou seja, teremos um público muito forte no jogo, apoiando o Grêmio. 2 mil ingressos do Internacional já foram vendidos, mas ainda existe perto de 8 mil ingressos à disposição do torcedor do Grêmio. Do torcedor do Grêmio para o jogo. Então, que torcedor que está próximo, que quer ir ainda, que está na dúvida, ainda tem ingresso e dá para participar disso. O Grêmio que mais uma vez vai ter a sua loja, dois funcionários vão acompanhar a loja do Grêmio, que fica dentro da loja do Curitiba, nessa parceria que eles fizeram. O Grêmio que vendeu alguns bons reais nas últimas situações. O Grêmio conseguiu vender perto de 150 mil reais, ou seja, é uma venda que não é o que acontece aqui, mas é uma boa venda para esse episódio e a gente tem essa situação aí que é sempre legal da gente colocar. Antes de falar a notícia da Arena e o que a gente pode relatar, eu quero colocar alguns jogadores. Porque hoje circulou no Globo Esporte a informação sobre o Filipe Cotinho, que ele está negociando com o Vasco, mas nada ainda, nada de fechar. E aí o Grêmio está monitorando isso com a possibilidade de contratar o Filipe Cotinho. O Grêmio espera alguns movimentos. A boa relação do Luiz Wagner com ele, o Vivian, e aí a gente vai ter uma ideia de como e o que pode acontecer. O que pode acontecer sobre esse aspecto. Eu ainda acho difícil, é uma coisa complexa, um jogador muito valorizado, mas vamos ficar atentos. Estamos e vamos ficar atentos a isso. Outro jogador que não é do Grêmio, não vai ser, mas tem relação com o Grêmio, é o Douglas Costa, que hoje foi atacado lá, muito criticado pelo torcedor Fluminense. Fluminense que é o último colocado no campeonato, ou algo assim, e está pagando um vale sem nome, né? Críticas, Douglas Costa. Um dos jogadores mais criticados, lembrando que o Grêmio tinha Douglas Costa, Thiago Santos, Diogo Barbosa, jogadores contratados pelo Fluminense, e que estão lá hoje também amargando mais uma vez essa dificuldade. Futebol, né? Futebol e a repetição, né? A repetição é importante. Aí a gente vai pra Arena. Circulou uma informação hoje de que as partes conversaram, depois daquele processo todo. Eu não consegui confirmar isso. Mas eu fui atrás das datas da Arena. Das datas da Arena. Primeiro, a Arena está trabalhando normalmente. Não se impactou com aquilo. Tem a preocupação de ter algum bloqueio em razão do processo que o Grêmio criou. Então, tem alguma preocupação nesse sentido. Mas, até o momento, não mudou nada o cronograma de retorno da Arena pros jogos, né? Do retorno do time do Grêmio lá. Ideia. Metade de agosto. Ou seja, o jogo do Grêmio contra o Fluminense segue dentro do cronograma da Arena para a retomada do estádio. O que é uma notícia espetacular. Porque uma das coisas que mais preocupou o torcedor do Grêmio foi a briga gerar um tempo maior de espera com relação à Arena. E essa é a preocupação principal das pessoas que eu conversei hoje. Seja do Grêmio, seja da Arena. Mas, quando a gente descobre a informação que a Arena não mudou nada o cronograma de trabalho que segue investindo lembrando, a Arena não recebeu nada do seguro. A Arena tá fazendo por seu investimento. E ela tá fazendo isso por seu investimento e ela quer muito que retome os jogos o quanto antes porque ela sabe da importância do... A gestora da Arena sabe da importância do estádio pro Grêmio. E é preciso dizer, o fracasso do Grêmio é o fracasso da Arena. Porque a Arena sabe que ela ganha dinheiro como? Com o Grêmio jogando lá. Então, é também de interesse da Arena quando as pessoas falam, ah, é contra. Não. Quanto mais o Grêmio ganha, mais a Arena ganha. É uma lógica natural. Então, tá se trabalhando muito pra que esse estádio esteja à disposição na metade do mês de agosto e, a partir daí, as coisas se resolverem. Tem a preocupação a partir do processo que o Grêmio moveu? Tem. Tem a preocupação. O Grêmio pediu uma situação que pode gerar alguma burocracia e essa burocracia pode atrapalhar o retorno. Mas o Grêmio achou pertinente fazer. A Arena tá preocupada. Trocaram faro pras públicas. Parece que isso deu uma acalmada. E a gente espera que se refaça essa relação e que se tenha ideia. A notícia pra mim é que a Arena segue trabalhando forte para, no dia da estreia do Grêmio, nas oitavas da Libertadores, o seu estado está à disposição da sua torcida. César Cidade e Dia, eu sou a Lândia e Grêmio, aqui no YouTube. E aí, eu sou a Lândia e Grêmio. A Arena,